Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas, é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem, livremente, a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados, posteriormente, foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então, a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias, como se isso não fosse ruim o suficiente. Depois desses, ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente a oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Huss entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martínio Lutero. Ele leu a Bíblia e disse, Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando. Então a igreja disse, Hum, nós vamos a te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele intuou, Hoje vocês assam um ganso. Referindo-se ao seu sobrenome, que significa ganso. Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar. E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martínio Lutero. E ele destruiu a tirania da igreja católica. Agora, Martínio é um cara normal, que quer se tornar um advogado. Mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por um, ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo, falou e fez, Martínio se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade. E fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa. Tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote. Mas não funciona. Isso se chama santificação. Ser uma boa pessoa. Basicamente, é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martínio teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu. Mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus. E então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes, fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele fala uma frase que mudou a Europa e o mundo. E essa é a segunda grande revolução que ele causa. Por a bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais papa mais bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então, ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora, milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade quase todo mundo, é novamente ignorante quanto a palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter a informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade. E por fim, desiste e deixa-se consumir com entretenimento. Você poderia ler a bíblia em apenas dois cliques, mas você não vai. Por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a bíblia. Nós não conhecemos a bíblia. Temos, sim, muitas opiniões sobre a bíblia. Mas, sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento. E ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você quiser ver mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Talvez você nunca tenha ouvido o Fábio Lutero. Ou talvez já tenha ouvido. Mas, de qualquer forma, esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para você e ter te motivado a ler a Palavra de Deus. E como a gente viu, a salvação é 100% de graça e está disponível para todo mundo. Para mais detalhes no nosso canal, acesse nossa página, crosspaint.tv. E se está gostando do conteúdo, fique ligado que tem mais vídeo no fono. Até a próxima. Falou. Falou. Falou.